um minuto chacra bicoé 30 do 5 de 2022 e plantando a muda de oiti está aí a muda aqui a cova 45 centímetros por 30 de largura aí está aqui o esterco que é a terra preta, terra composta aí que beleza está aí a muda plantada com 18 litros de adubo esterco matéria orgânica decomposta aí isso é um sistema de recuperação mais rápido possível você cerca uma pequena área e arboriza local dos pássaros beber água e dormir falou falou